É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Alô, Andreasa. O, digamos, Murtosa do Guardiola chegou. E aí? É, boa, muito bom. Boa comparação. E vamos lembrar que quando o Scolari, que não era o Guardiola, né? É. Deixou o Palmeiras, não sei para que missão, acho que indo para fora do Brasil, o Murtosa, que era o seu assistente, assumiu. E foi uma tragédia. O Murtosa durou pouquíssimo tempo à frente do Palmeiras. É boa essa comparação para lembrar que o Flamengo está tomando um risco, né? Aliás, como tomou um risco ao contratar o Jorge Jesus. Jesus, ninguém poderia imaginar que aquele sucesso se daria. E tampouco se podia dizer que o Jorge Jesus fosse um treinador consagrado, de primeiríssima linha na Europa. Não era, né? Conseguiu ter muito sucesso aqui, aplicando as suas convicções, em boa parte, em função, isso é o mais importante, de ter um time muito bom, muito acima da média, com jogadores, de modo geral, muito inteligentes, né? Capazes de compreender, assimilar e aplicar um estilo de jogo. Então, o Flamengo tomou risco com o Jorge Jesus e toma risco novamente agora com o Domenech Torrán. No que vai dar isso? Não dá para saber. Eu, como torcedor, gosto da ousadia. Mas eu gosto da ousadia sem ser torcedor também, né? Eu acho que tem um recado aí da parte do Flamengo, puxando para cima, exigindo do mercado do futebol, do futebol no Brasil, que tome riscos, que coma riscos, né? O Flamengo não quis um treinador brasileiro. E nós temos bons treinadores aqui. Não, não quis. Fiz alguém de fora, alguém de uma escola europeia ofensiva. Segundo eu, pude ver, sou maluco, fui até ver uns jogos do time do New York, lá de Nova York, o time que ele treinou. O time joga até no campo de beisebol, né? Não tem nem estádio de futebol. Não, mas eu vi o jogo e, assim, o time muito limitado tecnicamente, não era um time brilhante, né? O time modesto, competitivo, foi bem lá nos Estados Unidos, mas competitivo para os nossos padrões. Pouco competitivo para os nossos padrões aqui, né, Lacerda? Mas eu vi o jogo, lembra, a pretensão é guardiola, né? Aquele jogo de posição, menos mobilidade do que o Flamengo do Jorge Jesus, que guarda pouca posição. Então, é muito mais o Flamengo em busca de um treinador internacional que tenha uma natureza ofensiva e que aceite um modelo de jogo ofensivo que o Flamengo parece ter implantado a partir do Jorge Jesus. Claro, fazendo as suas variações, mas o que eu aprecio mesmo, pode não dar certo. O que eu aprecio mesmo, Lacerda, é o risco, é a ousadia, é buscar lá fora, é ir procurar. Não dá para ser o guardiola. Quem trabalhou com o guardiola durante muito tempo, esse cara, certamente conversaram, o cara com disposição de vir para o Brasil, com disposição de se adequar a um estilo do clube, alguém que, embora não fale exatamente português, que é capaz de se comunicar a partir do espanhol. Até que a declaração dele, ele falou um português fluente ali, não foi aquele português decorado, né? Deu para arriscar. Talvez ele tenha decorado, mas se aprende rápido. Muitos jogadores do Flamengo jogaram fora, muitos falam espanhol, não é tão difícil de se aprender. Então, eu acho bacana, Lacerda, assim como eu acho bacana, por exemplo, quando os nossos clubes vão buscar jogadores estrangeiros, como o Botafogo fez e faz. Pô, é um barato a perspectiva de ter o Ronda aqui. O Ronda é um bom jogador, o Calu, o Calu jogou no Chelsea, o Calu tem uma carreira lá fora. Vem aqui, você tem alguma dúvida de que ele vai dar uma contribuição importante? Veja o caso do Sidorff, né? Inclusive, temos de educação, de modelo de trabalho, de comportamento para os jogadores. Então, eu acho legal que o Brasil, que o Clube Brasileiro vai buscar técnicos estrangeiros. Nós temos uma história no Brasil de sucesso de técnicos estrangeiros aqui, mas também tem os fracassos, né? O que vai ser com o Torran, não tenho a menor ideia. Se não der certo, troca-se, né? Ninguém está preso para sempre a qualquer um, aliás, como mostrou o Jorge Jesus. Mas eu acho legal, eu curto essa ousadia. Não teria nenhum problema em ter um técnico brasileiro também. Acho que há bons técnicos brasileiros. Em determinado momento, eu achei que o Flamengo fosse tentar o Renato Gaúcho, depois se falou no Rogério Senne. É isso. Vamos ver o que acontece. Eu acho que o futebol brasileiro, em termos de técnico, a visão do que o Jorge Jesus impôs no Flamengo para os técnicos brasileiros está um pouco diferente, né? A questão da posse de bola, da ofensividade. Você vê os times com posse de bola, tem jogo que está ficando chato demais, porque aquela posse de bola, que é para o lateral do zagueiro, do zagueiro para o lateral, que volta para o zagueiro, que volta para o zagueiro. Não tem a objetividade de cruzar a bola do ataque para a defesa, rápido como o Flamengo tem. E aí, trazendo uma mentalidade mais uma de fora, olha só, o que vocês querem implementar do estilo, digamos, Fernando Diniz de posse de bola de ser, é esse aqui, é o estilo europeu, não é esse brasileiro. Ainda mais agora que o estilo de meta está batendo curtinho, está ficando chato demais ver futebol. Agora, tem o seguinte também, né, Lacerda? Não adianta trazer um baita técnico se você não tem jogadores. É verdade. Então, o que dá chance de o sujeito vindo da Europa fazer um bom trabalho no Flamengo? É que ele vai ter um bom elenco à sua disposição, um bom conjunto de jogadores. Aliás, para os nossos padrões aqui da América do Sul, um padrão extraordinário. É outro patamar, né? Jogadores de grande categoria. Então, fica, obviamente, mais fácil para o técnico jogar. Mas o Abel teve esse elenco, né, e não conseguiu desenvolver também. Teve boa parte desse elenco. Tudo bem, não tinha o Rafinha, não tinha o Felipe Luiz, o Gerson ainda chegando. O Pablo Marinho também não estava ainda na época, né? Isso, é verdade. Mas o sujeito vem lá de fora, com uma experiência, com uma bagagem. Mas ele vai treinar um bom time. E o time já está montado, né, Lacerda? Eu, sinceramente, se eu sou um treinador europeu... Eu acho que, sabe o que vai ser o maior desafio dele? É ter o pulso firme que o Jorge Jesus tinha com alguns problemas que o Flamengo, durante o caminho, teve. Vamos supor que o próprio Gabigol, por exemplo. Aquilo é uma bomba é lógico, dependendo do momento, entendeu? Gestão de pessoal, né? É, o maior desafio vai ser esse. Ele conquistou os jogadores, ele teve uma relação paternal, especificamente com o Gabriel, como você disse. Mas, pô, Lacerda, a gente gosta de futebol, né? É um profissional de futebol. Você está lá fora, você tem uma experiência, você trabalhou com guardiola, você tem bons fundamentos, você tem uma boa visão de futebol. Mas você treinou em New York, sei lá o quê, entendeu? Essa é a sua experiência. E aí você tem a oportunidade de treinar o campeão da América com um elenco que tem e com um time formado, né? Com oscilações, mudança de jogador, mas um time formado. Meu amigo, e ganhando uma baba, você vem, filhão. Lógico. Você vem e vê o que acontece, entendeu? Pra ele é novo, é um universo novo, né? Pô, o outro cara lá que treinava o Rio Ave, vai treinar o Braga. Pô, não é draga, não vai roubar nada, entendeu? Entendeu? Vem e vê o que que dá. E é isso, vamos ver. Eu curto a ousadia, eu acho que é isso. Acho bom pro futebol do Rio, acho bom pro futebol do Brasil, dá uma sacudida, um cara de fora. Também, se não der certo, peça um cacete no cara, entendeu? Vamos sacanear. E é isso, e é do jogo. O futebol é isso, a gente tem que curtir. Senão, senão não vale a pena. Quinta ou sexta rodada do Brasileiro tem Botafogo e Flamengo e a gente já despacha o gringo. Desde já, Botafogo favorito, né? Com Ronda e Calu no meio de campo, tem que ser favorito, pô. Cara, tô ansioso. Quando é que chega o Calu, hein, Marcos Cosservo? Era já pra estar aqui, né? Só que tá por conta dos trâmites em função da pandemia, tá impedido a chegada de estrangeiros aqui ao Brasil. Onde ele está, tá uma burocracia maior ainda, então ele já tá querendo vir pro Brasil com visto trabalhista. Então tá atrapalhando um pouco mais, que ele poderia vir como um turista, assinar o contrato e pegar o visto trabalhista. Mas não, quer vir... Gosto muito desse jogador, me lembro dele jogando em altíssimo nível. Não é exatamente um goleador, mas faz gols muito rápido, muito inteligente, passe de primeira. Uma grande coisa, tudo bem, não é mais um garoto, mas uma grande contratação do Botafogo. Então eu quero te pedir pra quando você for organizar aquele seu churrasco, lá no Barreto, com o Calu, me chama, tá? Porque eu gosto do cara, vou levar a minha camisa do Chelsea, não, do Botafogo, pra ele assinar. Ah, tem que botar oito pra ele assinar, pô. Não, tem uma camisa do Chelsea aqui, não sei se é... Não, não é oito, não. Mas é do Chelsea, ele jogou lá, ele assina. Do Botafogo já seria querer demais, né, Lacerda? É verdade, André Aza. Aquele abraço, André Aza. Valeu, um abraço.